Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, pra ioiô Eu sou amante da gostosa Bahia, porém Pra saber seus segredos serei baiano também Dá licença, dá licença, dá um pouquinho só Na Bahia eu não vou roubar, tem dor Já dizia o poeta que terra mais linda não há E semelho do tempo em que já se escrevia Bahia com H Deixa ver, com os meus olhos já muito saudosa Bahia do meu coração Deixa ver, caixa do sapateiro, charro, barroquinha, calçada, tomão Sou amigo que volta feliz aos seus braços abertos, Bahia